E aí galera, tudo na boa? Quem fala aqui é o Igor. Hoje eu tô aqui na Expo Lacan. Vem comigo que eu te mostro tudo. Vem! Agora eu tô com dois dos maiores ícones brasileiros, Patati e Patatá. Oi, tudo bem? Tudo ótimo, a gente tá muito feliz hoje nessa feira, divertindo de montão. Tudo igual. E fala pra gente, o que vocês mais estão gostando da feira? Bom, sem contar que tem novidades de todas essas marcas que a gente já conhece, né? Como Disney, Turma da Mônica, Patati e Patatá. Agora a gente passa a conhecer as novidades. O nosso aqui tá mostrando um pouquinho do nosso projeto do circo, também o Patatum. Você chegou a ver o Patatum? Depois a gente põe um pedacinho aí pra galera assistir um pouquinho como é que tá. É um desenho animado do Patati e Patatá bem divertido. Isso aí, e o mais bacana é que esse desenho é muito mais permissivo, assim, e ele acaba mostrando um pouco mais. No mundo do Patatum, Patatá, tá um humor físico, né? Tem uma história do peixinho aqui que é muito divertido, vocês vão poder conferir. O Patatum explode, se conserta sozinho, é muito divertido. Olha, isso daí eu vou assistir, hein? Então bora lá brincar? Bora! Bora! Vamos passeando!